GAMERS E GAMES E aí galera, sejam bem-vindos a mais uma GAMERS E GAMES na BGS E hoje eu estou com ele, o Mito, o cara que mais gosta de Godzilla que eu conheço E ele é muito bom de garfo, Velberan! E aí Velberan, beleza? E aí beleza, eu sou o Velberan e estamos aqui mais uma vez, né? BGS É isso aí, vamos entrevistar o Velberan aqui, eu tenho algumas perguntas para fazer para ele A primeira é, por que seu nome é Velberan? De onde surgiu? O Velberan, eu inventei isso daí para ser ID da PSN, né? ID de videogame para colocar, porque eu sempre bolo o meu próprio nome nessas coisas para não precisar Ah, o meu ID lá já está sendo usado, né? Então eu invento os meus Daí quando eu comecei o YouTube, eu coloquei isso daí mesmo e foi que foi Também até agora, na verdade eu acho o Velberan um nome meio esquisito, né? Meio bobo, mas está funcionando, então estamos aí Funcionou para caramba! Bom, esse é o quinto dia aqui na BGS, você deve estar cansado para caramba Mas eu queria saber de você, você deu uma voltinha por aí, viu bastante jogo O que mais chamou a atenção aqui? Cita dois jogos para mim, um AAA e um Indie Cara, eu não consegui andar tanto quanto eu gostaria, assim, ver tantos jogos quanto eu gostaria Mas eu vi alguns sim, o jogo, né? Que eu mais gostei, Dragon Ball FighterZ, sensacional, dos AAA E dos Indies, tem o The Eternity, se eu não me engano é esse o nome do jogo Que está em desenvolvimento de 2015, eu tinha falado já do jogo um tempo atrás no canal E o pessoal parou um pouco da update, agora eles voltaram aí na BGS, parece que vai sair Legal, vou dar uma olhada depois, antes que eu não passei a linha pela parte ali Bom, quando você voltou do Japão, você imaginava todo esse carinho desse público que está aqui fora te esperando, né? Por isso que eu não estou tomando muito do tempo dele, é só uma mini entrevista, gente Você esperava todo esse carinho que o povo tem por você aí? Cara, eu não esperava, não esperava tanta gente assim, querendo foto, conhecer e tal Não esperava tanta gente assim não, pô, maravilhoso Então, eu vou te falar o porquê, você é um cara humilde, um cara simples, a gente vê a sua personalidade nos vídeos E é por isso que eu assisto você, gosto, minha namorada também assiste Inclusive, a gente, vamos falar um pouquinho aqui do seu canal novo, o Bom de Garfo, não é mesmo? Como é que surgiu a ideia de fazer um canal sobre comida? Então, eu estava no Japão lá, morei 10 anos lá E eu tinha aberto um canal para falar a curiosidade do Japão E um pouco do meu cotidiano também Um dos quadros lá era o Japão, é... Japão Bom de Garfo, se não me engano, que a gente chamava Que a gente experimentava coisas do Japão A gente ia em alguns restaurantes e mostrava comida lá Quando a gente veio para o Brasil Esse canal é a minha mulher que cuidava, né? Que ela trabalha comigo Quando a gente veio para o Brasil, a gente sabia que não ia ter tanto conteúdo para aquele canal assim Então, a gente foi abrir um outro canal para ela, né? Trabalhar com a produção, edição e tudo mais E a gente deu a ideia de fazer aquela mesma coisa que a gente fazia no Japão Só que no Brasil Canal todo dedicado a isso e aí virou o Bom de Garfo Legal, gente, se você não se inscreveu ainda, se inscreva no... Bom de Garfo Isso aí Pensando nisso, a minha namorada Sandra Ela faz uma receitinha aqui e eu trouxe para você provar Opa! Para ver quantos garfinhos você vai dar Isso aqui, gente, é banana frita Está vendo? E vamos ver o que ele acha aqui Vamos ver aí a banana frita, qual é o nome dela? Sandra Alves Banana frita da Sandra aí Banana salgada, nunca comi isso Está vendo, Sandra? Não parece banana, parece... Salgadinho Muito bom E aí, quantos garfinhos você acha? Cinco garfinhos Cinco garfinhos Está vendo, meu amor? Ele adorou Para sua mulher eu trouxe um presentinho também Molinho de pimenta caseiro que a minha namorada também faz Olha só Se deu bem Dá uma chacoalhadinha ali quando chegar lá Beleza Esse saquinho aqui é para você levar para você, para o Mine Boy Ah, tá bom A gente nunca vai saber o nome? Não, o nome é Luciana E ela nunca vai aparecer para a gente É, talvez um dia, quem sabe Legal Esse aqui é para você comer na sua viagem de volta Tá bom, muito obrigado Beleza? Meu Beran, brigadão Sei que você está muito... Tem uma fila aí, uma galera te esperando aí Então vamos parar essa entrevista por aqui Obrigado cara Muito obrigado pela humildade que você teve de... De aceitar essa entrevista aqui comigo E é isso aí Galera, essa foi a Gamers e Games na BGS Esse aqui foi o Velberan Um cara muito humilde, muita gente boa Adorei conversar com ele, sério mesmo Era o meu objetivo vir na BGS para encontrar esse cara E nos vemos no próximo vídeo Falou!